Antes de começar esse vídeo, eu queria dizer que tem uma nova ferramenta. Seja membro. É um botão que tá aqui embaixo. Você clica, ajuda o canal e recebe recompensas. Clica aí pra você entender. Produtos do canal, link na descrição. Tá começando mais um repórter, doidão. O que foi? Vamos empatar essa porra aí e vamos virar o jogo. É melhor, rapaz. Tá 1 a 0, River. Chegamos aqui agora na Tijuca. O pessoal tá assistindo. O que houve? Cartoloco. O River fez o gol na cagada, mas a gente vai empatar e vamos virar, vamos virar. Vai tomar no teu... Cartoloco, pô. Vamos empatar e vamos virar essa porra aí. Grava aí. Bala pra Argentina aí, lá pro River Plate, cuzão. Seus irmãos, né? O caralho. O Flamengo vai virar ou não vai, caralho? Vai virar, vai virar, vai virar. Se tu for contra o Flamengo, fala baixo. Não, tu vai morrer. Aqui. Ah, moleque. Flamengo. Eu vi tu tacando no chão, falei, mano, beija, beija. Ih, achei que o chão estava na frente. Meu parceiro aqui é o vivaço da entrevista aqui. Vai virar ou não vai virar, meu parceiro? Como é que tá a expectativa? Vai virar boiola, você. O Flamengo não tá jogando nada. Tipo assim, o ataque dos caras tá foda. Contra o ataque do Flamengo, tá pecando pra caralho. Ataque tá em falta. Agora nesse intervalo, Jesus vai falar pra caralho no ouvido deles. Confessa aí os três gols agora. Ó, minha opinião tem que dar o canal pro Maurício Meirelles e pro Cigano também. E foda-se. Nada satisfeito, né, bro? Porra, não tem como, né, cara? O Gabigol não tá fazendo nada hoje. Tá foda. Pode dar um beijinho na tua bochecha do nada? Pode. Vamos lá. Olha. Tá bom. Tá feliz? Pra caralho. Alegria! Filho da puta, né? Olha que filho da puta. Porque ele é vascaíno, mano. Vamos virar, pô. Isso aqui é Flamengo. Se não for sofrido, não é Flamengo. 2x1. Com certeza, 2x1 Mengão. 3x1 Mengão, pode cobrar depois. Irmão, eu falei que... Se o Flamengo perder, você ia dar minha bunda, mole? Porra, aí é foda. Pra uma rapaziada, tem que ganhar, mano. Não, vai não, vai ser Mengão. 2x1 ou 3x1. Vamos junto, meu camarada. Você tem peru pequeno? Tem peru pequeno? Pode dar, não, com toda sinceridade. Que aí, de repente, eu escolho você pra me comer. Melhor do que... Não, eu trabalho embarcado, eu vou embarcar amanhã. Aí, tão aí, ó. Vê ele aqui. Pô, pequenininho, fofo e não machuca, irmão. Aí, se perder, eu vou ficar muito puto, porque eu apostei que eu emagreci, mano, se ganhasse. É mesmo? Apostei, emagreci em 2020. Desse jeito, eu vou continuar gordo. Chicaoval, tô aqui com ele. Tamo ao vivaço. Flamengo perderam de 1x0. Pô, mas dá pra ganhar sim, cara. Vamos empatar, vamos ver esse jogo aí, cara. Dá pra ganhar sim, dá pra ganhar, dá pra ganhar. Vamos no título aí, vamos trazer essa taça pro Rio aí. Qual que é o melhor, a melhor tática? Cara, a melhor tática, cara, é botar o Renier aí e envolver, vamos partir pra cima deles aí e vamos trazer essa taça aí. Beleza, mano? Tranquilo. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos trazer aí, mano. Beleza, mano? Tranquilo, essa taça aqui pro Rio aí, essa festa aí, bonita aí, tranquilo. Vai, mano, Tranquilo. Tá show, tá? Beleza. Ela, com certeza, conhece o canal aqui, ó. Ah, não, gente. Conhece o canal. Flamengo, Vagal, não. Só isso, só isso. Não. Não! Fala baixo, garota. Fala baixo, garota. Tamo aqui com um brasileiro de primeira. Vem com a camisa do Brasil. Não importa, né? Flamengo, Vasco, Botafogo. É. Deus. Que eu? Camisa do Flamengo e a calça do Mengão. É, o Brasil Renato, né? Já foi? 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 Tá bravo pro Mengão, né? Mas vamos chegar lá, né? Tá bravo, mas vamos chegar lá, né? Tá adorando aparecer. Bia, Bia, Bia. Fala de costas. Pode falar de costas. Bia, Bia, Bia. Beija. Vocês querem que eu beijem? Beija, beija. Ela não quer. Dois tem que querer. Dois tem que querer. Pra brigar, dois tem que querer. Com certeza, com certeza. No rosto, no rosto. Dela, dela. No rosto, no rosto. Como no rosto. Mais tarde. Mais tarde. O Flamengo bicampeão. Daliássia, como é que tu traz essa porra pra cá, irmão? Tu é maluco? Galera, voltou o jogo, não vai ter como fazer a entrevista. Senão os caras vão apanhar a gente. Voltou o jogo. Se fizer a entrevista vai dar merda aí. Vai pra cima. Melhor parar um pouquinho. Melhor parar um pouquinho, não. Dois a um, vai. Dois a um, Flamengo. Caralho, quase tu falou vai. Dois a um. Dois a um. Quatro a um, porra. Quatro a um. Vou concordar contigo só pra tu não me dar porrada. Fechou. Pessoal não abre espaço, jeito nenhum. Também, pô? Quer meter o táxi no meio da galera? Que hora pra pegar táxi você vê se hora? Tudo bom? O que você tá achando desse jogo aí? Uma boa parcaria. Puta que pariu. Puta que pariu. Que que aconteceu? Viu? Eu avisei. Olha lá, olha lá. Confusão no jogo. Abaixa, abaixa. O que que houve? Porra. Fala aqui, fala aqui. Isso aqui é Flamengo, caralho. Vai tomar no cu, vai cair. O que que é que eu tô louco? Foi pro VAR? Foi pro VAR? Sei lá. Foi pro VAR, foi pro VAR, foi pro VAR. Vai narrando pra mim. Não deu, não deu gol, não deu gol, filha da puta. Mas foi gol? Não, foi pênalti, mas ele não deu. Ah, entendi. Eles tão roubando, né? Olha lá. Juiz, ladrão, porrada é solução. Juiz, ladrão. A insatisfação aqui acontecendo ao vivaço. Eu tô louco. Eu tô louco. Eu tô louco. Tamo aqui com ele. Irmão, tu sabe cantar aquela música? Não sei o que de 81. Tu sabe não? Não. Pô, aí tu me foe. Tu sabe cantar aquela música? De novembro de 81. Tu sabe cantar essa? Deixa eu... Vamos puxar aqui, pô. Pra geral cantar. O que que tu acha? Vamos. Como é que é? Como é que é? Em novembro de 81. Novembro de 81. Dezembro de 81. Deixou os igrejas na roda. Deixou os igrejas na roda. Vamos puxar. Vamos puxar, Juiz. O meu tempo é puro. O meu tempo é puro. Mais alto, mais alto. Pra lá comprar. Sou o Flamengo. Canta, mano. Dale, dale, dale. Pegou. Tá indo, tá indo. Fama deles, Flamengo. Morreu, morreu, morreu. Diego tá entrando no lugar de quem? Lugar de quem? Do... Gerson. Gerson Pio vai sair. A gente se machucou. A chuva caiu, o Flamengo perdendo. Tá crítico. Tá crítico. Isso é foda, cara. Tá crítico, meu parceiro. Cavava... Porra. Cavava. Cavava a falta. Esperava. Porra. Tem que te botar lá, caralho. Caralho. Aquela bola pra fora? Sim. Porra, não tem como. Abra os braços, ó. Olha quanto de dinheiro que o cara ganha, irmão. Porra, isso aí, porra. E aí, eu tô aí. Papo 10. Porra. Nessa altura, eu não sei se o áudio tá captando mais. O celular está ensopado. O quê? Esse é meu celular não, hein? Vem aqui pra debaixo da Marquês. Eu sei lá. Fala aqui. Não fala. Não fala. Eu gosto de ficar molhada. Meu Deus. Abençoa o Flamengo. Não deixa ele perder, não, papai do céu. Você pode falar. Esse é perco. Tá me filmando. Não, não tô filmando, não. Gol. O F. 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 Vai sair ou não vai sair? Vai sair ou não vai sair? Vai sair. O gol vai sair. E vai dar um rolé. Eu tô batendo a barra ver no Rio de Janeiro. Moleque, o celular tá muito molhado. Deixa eu ficar um pouquinho aqui. Vai te fuder? Mas já tá tudo molhadinho, né? É, mas eu tô até a gente vai dar. Eu quero ficar molhado. Eu também gosto. Dale, 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 meu amor. Pra se bater em Flamengo. 3x0 do líder fuso. E vou passar muita história. Vai cair, garoto. O F. 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 Caralho, maluco, me botaram pra mamar. Tá uma doideira. Sem emoção não é Flamengo? Jamais. Flamengo é só com emoção. Vai virar no finalzinho. 2x1. Aquele gol sofrido, senão aí não existe o Flamengo. Isso não é o Flamengo, porra. Vai virar agora, pai. O Vitinho entrou no lugar de quem? Não vi. Arão. 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 Vitinho entrou no lugar do Arão. Agora vai fazer a diferença no baile? Cara, é uma relação de amor e ódio com Vitinho, né? Tá ligado? Sabe como é que é? Por quê? Por quê? Ele joga bem, ele faz merda. É foda. Tô apaixonada pela sua amiga. Vai fundo, vai fundo, vai fundo. Sério mesmo? Será que ela vai me dar um beijo? Eu não sei, mas vai fundo. Ih, ela tá ouvindo tudo. O que? O Flamengo vai ter um gol, vai dar um beijo pra você. Se o Flamengo fizer um gol... Um beijo, um beijo. Vai me dar um beijo? Não, mas qual foi esse rolo que a gente falou que ia fazer o quê? Que eu ia fazer o quê? Não, você falou que ia botar o peito pra fora. Pode gravar. Se o Flamengo fala assim, não bota o peito pra fora não. Não, peito não, peito não. Sem peito, sem peito. Sem peito, sem peito. Só um beijo. Selinho, Selinho, não precisa forçar a barra. Mas eu quero de língua. Obrigado, papai do Céu. Obrigado, fo... Obrigado, noi-oh, po... Isso é Flamengo! Isso é Flamengo, co... Isso aqui é Flamengo! Isso aqui é Flamengo, co... Isso é Flamengo, po... Isso é Flamengo, co... Ahim não. Se não fosse, não tem graça, porra. Não tem graça. Pelo menos isso aí é guerreiro, porra. Vai ter o final, porra. Lembrando que isso aqui é um jornalismo imparcial. Falar pra esse cara aqui que anulou. Anulou, viado. Anularam. Que isso, anulou não? Tá maluca. Anulou, anulou não, anulou não, anulou não. Não tem graça, anulou não. Já bafo agora, caralho. Eu não sou formiguice, tô feliz pra caralho, cara. É o Megão, caralho, eu boto meu coração. Vai tomar no poeira, porra. Tu não vai ser mais porra. Eu vou emagrecer, eu vou emagrecer, caralho. Na moral, é melhor. Aqui é melhor. É Megão, porra. Megão, caralho. Respeita. Executamos, caralho. Executamos, caralho. Vamos, vamos. Legal, porra. É Megão, mano. Porra. A gente vai encerrar esse vídeo. Tá chovendo muito, senão. Tá muito bom, tá muito bom. Ganhamos a câmera. Ganhamos a porra toda. Ganhamos. O abraço. O brasileiro também é nosso. Não tem mais, ganhamos o Gabigol na carreira. Deixa o like. Desculpamos, caralho. Deixa o like. Mas não deixa o like, porque você é flamenguista, não. Deixa o like, porque tá ele e o Danessa na chuva. Fazendo entretenimento pra você, independente do que for. Se fosse qualquer time, a gente estaria aqui. Deixa o like, que escreva. Não vai dar bunda hoje, porra. Ele é pico, não vai dar bunda hoje, caralho. Nego, porra. Nego, caralho. Pô. Ativa Atenção. Ativa Atenção. Ativa Atenção. Ativa Atenção. Ativa Atenção. Ativa Atenção. Transcrição e Legendas Pedro Negri